Nós tivemos uma manifestação de protesto em frente ao hospital Mário Demi no Rio Pequeno por conta de falta de médicos, falta de equipamentos, um total descalabro. E mesmo assim eles continuam represando os concursos. Nas várias categorias tem mais de 2 mil concursados aprovados que não estão sendo chamados. Isso é muito inferior ao que a prefeitura precisa, principalmente na saúde. Ou seja, tal médico, tal recurso encaixa e não está atendido a população. E o Butantan tem sofrido muito, não só pelo Mário Demi, mas pelo HU. Então são os dois hospitais aqui e os dois em crise. E isso é muito grave para a população do Butantan. Nós já enviamos 1 milhão de reais em emendas para que sejam feitas reformas, complementações de equipamento e o hospital possa funcionar. Mas, infelizmente, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de São Paulo não haja contento. É reflexo de uma filosofia de governo, onde a saúde não é prioridade. Aliás, a pergunta é, o que é prioridade para o prefeito Bruno Covas? Porque a gente não vê esse prefeito trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.